E aí, seus zoados, beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser futebol, mano. Seguinte, aqui em Porto Rico tem uma quadra, mano, linda e maravilhosa, e toda vez que a gente vai passar o final de semana aqui, a gente tá jogando. Boquinha, da última vez que a gente jogou, você e seus borrachudos. Tá nervoso, né, mano? Hoje eu quero fazer mais gol. Mano, o Boquinha foi o artilheiro, foi o que fez mais gol. E hoje a gente vai jogar de novo, até porque... Eu quero jogar com você hoje, Léo. No mesmo time? Demorou, Boca. Demorou? Demorou. Nego, eu também. Que isso? Jogador caro, né? É meu time, irmão. Jogador caro? E aí, nego? Vamos jogar hoje? E hoje a gente veio pra derrubar, eu quero o Boquinha no meu time. Não, não, é, no Pouzinho, Pouzinho, tem que ser assim. Não, vamos fazer o seguinte. Eu tô com frio, sabe por quê? Tô com frio da Europa. Ah, não, dominou. Tá traçado? Tá jogando como? De ré? Ô, Thiago! Jogou não. Não, esses jogadores, esses jogadores aqui tá de respeito, parceiro, tá diferenciado. Aqui, ó, Copa do Brasil, contratando meus meninos aí, ó, tudo bem treinado. Vixi! Mas dá cifre do fim de jogo. Te jura? É, mano. Mano, vamos dar uma aquecidinha. Ó, Vitão, Vitão correndo. Ô, Vitão, a bola ficou aqui, neguinho. Vai. Devagar, né, mano? Vai tocar? Ah, foi tão devagar que errei. Tem pressão minha ou ele fez uma tatuagem de chorinho aqui? Deixa eu ver. Ah, Renato, né? Tem que fazer. Nossa. Mano, a rapaziada tá toda aquecendo. Vamos partir pro jogo, mano? A gente vai decidir os times aqui agora, que essa parte é mó confusão de pôr e tudo mais. Depois que a gente definir quem vai ser o time, eu volto já direto pro jogo, demorou? Não, 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 peraí. O quê? Uma hora você é jovem e uma hora, e do nada, você tem que alongar pra jogar bola, mano. É mesmo, mano. Caralho, mano. Tá, vamos ver se você alcança lá mais. Alcança o chão, Reni, Reni? Desce, desce. Tô tentando, mano. Minha barriga tá atrapalhada, minha barriga é grande. Muxa a barriga, muxa a barriga. Vai para a barriga. Eu vou peidado. Passa aí o ar. Faz quase. Coloca a mão no chão, ó. Coloca a mão no chão, Reni. Não dá, Reni. Você coloca? O louco? É, eu também consigo. Eu também. Você tá dobrando o joelho. Ah, de uma pochete. Ah, de quem são? Não, ó como que eu vou colocar a mão no chão, ó. Não, amarrar o joelho dobrado. É mentira. Tá, pega. Reni, vamos começar a escurecer? Vamos, mano. Vamos ver se a gente pegou um finalzinho de tarde pra gente não morrer. Mano, vamos escolher o time e partiu pro jogo. Vamos começar? Renan, começa ou sei? Pô. Joaquim, pô, ganhamos. Pau no cu, ganhado. Que começa o jogo. O Bruno tá na minha. Cada um em um. Isso, isso. Boa, boa, boa. Ele tá livre, né? Vai. Cada um em um. Cada um em um. Vai, vai. Perdeu, perdeu, perdeu. Nossa. Pegou? Vem, vem. Vai, boca. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ó. Sem cansar, sem cansar. Foi mal, perdi. Boa, boa. Vem, boquinha, vem. Só que passa, só que passa. Foi mal, mano. Foi mal, foi mal, mano. Foi mal, foi mal, dera pra eles. Vamos lá, time. Boa, moleque, boa. Que, que foi isso? O jogo tá efeito, né? Jogou a Robena, vamos. Vai, vai. Aí, ó. O Renato, tá na minha. Renato, tá na minha. Tá calmo. Correndo, fica com a bola pra cá. Pega um e marca. Vai, 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 vai. Vai, Renato. Vai, Renato. Vai. O que foi isso? Ei. Vem, Boutão. Caralho, Boutão. É bom, hein, mano. Foi bom, foi bom. Ah, foi mal. Voltando, hein. No peito. Ah, errou. Vem, Boutão. Vou trabalhar essa bola, então. Vem, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu na área. Boa, moleque. Valeu. Foi top. Ó, o Renato passou. Baixa de gol, Renato. Ah. Boa. Vai, Vitão. Ó, Vitão. Ó, Vitão. Vitor! Domina, domina. Vai, ó, vai, ó. Ó, o Renato tá tranquilo, ó. Boa, boa, Boquinha. Boa, boa. Entendi. Vai, 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 vai. Boa, boa. Oh, oi tá, o Renato. Oi, tá. Vai, hein, Renato. Boa, Re, boa. Fala, que passa. Fala, que passa. Ó, eu no meio, 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 meio. Meio, meio. Fala, que passa, meio. Vem. 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 Boa. É nó. O que? Você que soltou. Mano, pegou, não sei. Foi, eu levantei o pé. Vem. Vem por cima do ti. Vai, 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 vai. Caralho, então. Foi, 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 não. Foi, foi, não. Pega, pega, Re. Pega, pega, Re. Pega, pega. Pega. Pegue. Pega. Uou! Caralho, tô com ele! Eu, rapaz, eu! Ah, boa, Renato. Que rolinha, hein, Thiago? Tô da hora. Boa! Boa! Caramba, Thi! Ó, vem, bota, bota! Tô com os três! Boa, Ren! Oxe! Domina! Boa! Boa! Vai no boca, vai no boca! No meio! No meio, meio! No meio, meio! No meio! Tá lá, caralho! Nossa, porra! Boa! Valeu, moleque! Valeu, Boquinha, jogou demais! Tempo, moleque! Eu, teu, Renato, vi! Verdade! Valeu, mano! Boa, boa, boa! De novo, de novo! De novo, de novo! Voltou! Desculpa, mano! Calma! Calma, calma, calma! Calma! Calma, mano! Calma, calma! Calma na área aqui! Calma na área aqui! Foi certo, Thi! Vai andar em bala! Thi! Thiagão! Calma! 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 Ben! Ah, tocou. Boa, Boquinha. Boa, Boquinha, vai. Que isso, que isso? Boa. Você vai ganhar, fazer? Vai deixar a bola aí, é pro outro lado, só pra... Só pra deixar. Mano, tá todo mundo meio exausto. Boa, Thiago. Eu vi, mano. Olha, mano. Vem, Thiago. Ó, atrás. Boa, Boquinha, Boquinha. Ó, no meio, meio, meio. Que nervoso, mano. Pô, vai, Rê. Vai, Gui. Ui, quase, mano. Ó, tô com três, tô com três. Não tinha que fazer. Não dá três a três, não? Ah, é verdade. Ó, te sozinho, ó, te sozinho. Ó, gol de mão, deixa, deixa, gol de mão. Era gol de mão, ele joga com a mão. Falou, Otão. Vagado, hein? Falou, Otão. Mano, eu tô no Renato. Tá aqui, Renato. Nossa, deixei o Renato passar. Passei. Uou. Boa, moleque. Ai, meu velho, então. Pelo da verde. Ó, o Taneiro, Taneiro. Ai, meu velho. Continua. Pega nele, pega nele. Pega, boca. Pega, boca. Meio, 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 meio. Meio, meio. Boa, moleque. Golaço, mano. Ah, é cinco, né? Vamos fazer. Quem fazer agora, ganha, hein? Nossa, vamos lá. Equipe, cada um em um. Bora, hein? Bota o jogo. Gui. Não, Gui. Não pegou a bola do jogo. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Vai, gole. Ah, Xenato, que foi isso? Não, vai com a mão. Se vai pro gol, é legal. Se quiser fazer gol, tá no meio, gente. Vai, Gui. Passou? É só que passa. Vai, Gui. Boa, Gui. Vamos, cada um pega um. Vamos, vamos, vamos. Ó, Gui, tu é um ataque rápido, viu? Boa. Ata, já fica aí, não. Vem. Ai. Foi nada. Vai, vai, é o C, vai, é o C. Boa, moleque. Boa, mano. Boa, mano. Boa, Bruno. Tá bem, tá bem. Não digaibra, talvez. Tá, tá. Pode errar. Podia fazer mais uma, né? Ah, não. Próxima vez ainda continua. E tem rebanho. Valeu, Boquinha, jogou demais. E aí, rapaziada. Como foi o jogo? Curtiram? Ó, bateu. Tá, tá estralando os meus joelhos. Valeu, mano. Foi uma boa vitória. Eu tô melhorado, Ariel. Mano, você tá melhor. De verdade. Só no gol que você virou a bunda pra bola. Ah, eu não vou. Só só isso, só isso. Eu tenho muita bolada na cara, mano. Sério? É, eu vi, né? Mano, jogou demais, Boquinha. Obrigado, mano. Tens quantos gols? Fiz um só e fiz um passo pros dois, ó. Eu acho que eu fiz um só também e dei passo pra um. E aí, ô, Bruno? Joga demais, mano. Parabéns. Ô, Viado, você joga muito, mano. Eu sei, eu sei, exibido. Você fez, mano, de esquerda? Eu vi, eu vi. Parabéns, mano. Você escolhe o lado que você quer ajudar. É. Mas o E vai melhorar, ele tá aí. Vai, vai. A gente tá jogando. Mano, a gente tá jogando com mais frequência. Tá sendo mais da hora. A gente tá melhorando. E outra, mano, é da hora, né? Ô, Thiago, quantos gols você fez? Dois. Dois? Mano, foi top. Jogou demais, moleque. E aí, Estevão? Então, mano, não sabia que você jogava tão bem assim, velho. Quando eu era mais magra, era melhor, né? É? Que agora tem que carregar a Kombi. Agora ele tá com o freio de mão puxada. Mano, você veio pintando um, pintando dois. E na hora que chegou em mim, eu falei, ah, perdeu. Eu nem fiz muita coisa, velho. Você passou do meu lado, mano. Jogou demais, mano. Curti? Valeu. Pô, próxima vez. Vamos marcar lá em Londrina, aqui no Porto. Aqui no Porto é muito mais da hora, porque a quadra... A quadra já... Você vê lá o Rio. Verdade, mano. Mano, a gente precisa de uma quadra dessa lá em Londrina, mano. Na moral mesmo. Vamos ver. Bom, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado de vídeo de futebol. Se você gostou e quer ir mais vídeo, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.